Bom pessoal, novamente Donado aí no canal Antenas BHZ Hoje eu estou aqui no Bairro Castelo Tautales aí A gente vai fazer a instalação De duas antenas aí para o 2SAT Beleza? Então o Bairro Castelo Em Belo Horizonte E tá aí Daqui a pouco vamos começar A gente vai instalar elas Aqui nessa parede aqui Beleza? Vamos descer com o cabeamento E vamos passar aqui Na lateral Beleza pessoal? Daqui a pouco vamos começar Aqui Aqui E aí tá fixa Beleza? Essa antena instalada A outra instalada Beleza? Daqui a pouco eu começo a fazer o apontamento E ali ó O cabeamento Tais Já tá Desembolando o cabo aqui Beleza? Então é isso aí Pessoal, então tá aqui né A antena já tá apontada Aquela eu já apontei Está on Essa aqui já deixei no esquema Então eu virei aqui a antena do cliente para o 107 Olha só Aqui no Bairro Castelo Olha como que a antena fica virada Em relação às outras antenas Olha lá como que ela fica Olha essa aqui Essa aqui tá na Na claro E essa aqui no 107 Olha lá como é que a antena fica Bairro Castelo Em Belo Horizonte Beleza? 107 aí Tá aí ó Então pessoal aqui ó É Tá aí né Ministério O canal do Ministério da Educação Do Peru Tá aí ó Passando aí Beleza? Então tá aí Antena para o 107 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho